E aí, manos! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, estamos aí na nossa série de mods do BNG Drive. E hoje, nós vamos ver dois mods aqui, beleza? Lembrando, são mods de carros que eu estou testando no momento. Não são de pistas, não são de ar, não são de nada disso, tá? São os mods de carro. Lembrando novamente, se vocês quiserem esses mods que eu estou testando aqui, se vocês gostarem, é só solicitar aí nos comentários do vídeo que eu coloco o link para vocês baixarem direto, fechou? Galera, estou com um modzinho do Logan aqui, bem bacana, tá? Carrinho bonito, Loganzinho turbo, tá? Não testei nada ainda. O outro que nós vamos testar é um Aston Martin Vintage DB12. Rapaz do céu, o bicho é canhão, tá? Nós vamos testar ele também hoje. Então, vamos ligar o Logan aqui. Ops! Ó, barulhinho do motor. Cara, não conheço o barulho do motor do Logan, mas... Esse aqui está bonito. Está um barulho grosso, ó. Está bonito o barulho mesmo. Vamos dar uma olhadinha por dentro. Funciona tudo direitinho, bem bacana. Pedal lá funcionando. Os três pedal funcionando. Manopla funciona. Manopla não funciona, já era de se esperar. Beleza. Galera, por enquanto está bacana o mod, tá? Tem outros estilos do Logan aqui. Vamos testar ele. Uh, tração dianteira? Rapaz, o Logan é tração dianteira. 0.7 de pressão de turbo. Está andando bem, quilômetros por hora. Velocímetro marca legal. Cara, está massa. E é um mod novo, tá? Recém foi colocado para baixar. Então, assim, está da hora. Está bacana, tá ligado? Quarta marcha, bocando bem. Ah, velho. O carro anda numa boa. Tipo, não é um carro de alta performance para você ir correndo, tá ligado? Mas olha aí, ó. Está andando bacana. Nada demais. Não vou baixar a quinta. Baixar a quinta é bom, né? Não vou colocar a quinta porque, né? Bota a quinta e ele vai morrer. Então, deixa na quarta aí. Acelera com tudo que dá. E, velho. Modzinho top, na real. Tem vários outros estilos do Logan aqui, tá? Vou mostrar para vocês também. Mas, cara, está bom o Logan. Está andando bem, ó. Como é que ele se joga nas curvas? Eita, se jogou muito. Rapaz, perdi a calota. Perdi as calotas. Nossa, o carro está... Cara, o carro ainda é forte, velho. Olha aí. Anda de boa. Nossa, estou com o volante todo quebrado aqui, mas... Caraca, velho. Andou bem. Andou bem mesmo. Vamos fazer o seguinte. Traçazinha dianteira. Vamos dar um respawn nele aqui. Está aqui mesmo. E deixa eu mexer na turbina dele. Galera, botei um pouco mais de pressão. Agora vamos sentar o pezinho nesse Logan aqui e ver como é que é. Nossa senhora. Só mexi na turbina. Olha aí. 1.5. E o carro andando bem, galera. Agora o bichinho está andando. Agora nós vamos poder passar a quarta. Olha aí, olha aí. Olha o que uma turbininha diferente não faz, ó. Só deu uma mexida na pressão ali e já muda completamente a turbina. E o barulho, né? E o carro não estraga, galera. Ou seja, aguenta pra caramba a pressão do turbo. 1.5 quilos. 1.5 quilos de pressão. Não está estragando o carro em nada, nada, nada. E está andando super bem. O carro se mantém bem também. Ah, galera. Assim, ó. Bom. Muito bom esse carrinho aqui. Liga tudo. Funciona tudo. Direito. Eita. Eu tinha que apertar o botão errado, né? Normal. Olha aí. Olha isso. Ah, galera. O Loganzinho está aguentando bacana. Está aguentando bacana. Vou dizer pra vocês assim, ó. É um modzinho da hora esse aqui, tá? Já gostei só pelo primeiro carro que eu estou testando. Eu já gostei. Só pelo primeiro. Já gostei pra caramba do carro. Do mod em si é muito bom, muito bom. Eu gostei mesmo. Está valendo a pena. Vou mostrar pra vocês os outros agora que tem, né? Vamos lá, vamos ver. Pronto, manos. É todos esses aqui que tem, tá? Nós estamos usando esse aqui. Mas tem esses outros, ó. Tem o de drift. Tem esse aqui que é... Pra corrida. Enfim, tem todos esses outros estilos aqui. Vamos pegar esse cupezinho aqui? Não, cupezinho não. Vamos testar os normais, né? Vamos ver esse túnel aqui, ó. Estamos no túnel. Ele tem gaiola já por dentro. Vamos dar uma olhadinha no painel. Volantezinho de corrida. Gaiolinha. Banco. Bem bacaninha, ó. Bem bacaninha. Quantos quilos de pressão vem? Dois quilos? Dois quilos, velho. Olha isso. Distracionando de terceira, mano. Caraca. Ele é mais leve, então ele está ganhando velocidade mais rápido. Beleza. Top zaço, tá ligado? Olha só. Mano. Mano. Carrinho da hora, velho. Da hora o carrinho. Gostei muito, gostei muito. Loganzinho entrou na lita dos top 10. Ainda só vai até a quinta. Mas olha aí. Turbão no máximo e o motor aguentando firme e forte, velho. Porque assim, normalmente os carros não aguentam, né? Eles estouram. Motor com turbão no máximo. Mas esse aqui está aguentando. Vamos tentar entrar na curva aqui, ó. Entrei na curva de boa. Lógico que eu vou ter que dar uma freada, né? Aí nós vamos dar uma rebaixadinha aqui. Baixou o câmbio. Acelera de novo. Olha aí, cantando o pneu. Cara, está muito bom o carro. Muito bom. Acertaram. O cara que fez esse mod aqui foi e acertou em cheio no Logan. Acertou mesmo. Olha só como o carro anda bem. E tranquilo, sabe? Ganhando pressão, ganhando velocidade. Muito bom, muito bom. Trava bem as rodas também. Ba. O carrinho está top, velho. Olha só. Faz a curva super bem, velho. Não tem nenhum que reclamar desse mod aqui. Ba, o carro anda muito. Olha aí. Olha só, fazendo a curva toda. Tá louco. Esse carro aqui é bom demais. Ba, velho. Bom, bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Gostei. Modzinho 100% aprovado do Logan. Fora que tem os outros ainda que a gente nem testou, que deve ser muito bom também. Mas tranquilo. Cara, aprovadíssimo. Gostei. Gostei. Valeu a pena. Agora, manos. Vamos para a cerejinha do bolo, né? Vamos dar uma brincadinha com a cereja. Beleza, manos. Estamos aqui com os nossos Aston Martins. Nós temos dois só nesse mod dele. E, galera, nós vamos usar os dois. Que, sinceramente, eu não sei a diferença e eu acho que nem tem. Mas nós vamos começar usando o azul e depois a gente passa a usar o laranjinha. Pronto. Tamo com ele aí. De boa. Carro bonitão. Vamos dar uma olhadinha por dentro. Painel. Nossa, que painel bacana. Pá. Gostei do painel. Muito bonito por dentro. Tá bacana. Agora, nós estamos com o trânsito. Beleza, galera? Porque esse aqui merece uma briguinha de trânsito, né? Então, vamos ligar o motorzão aí. Nossa senhora. Que que é isso, hein? Olha aí. Bichão é louco. Agora, será que ele altera o modo de condução? Ele tem 1080 rotações aqui. Aqui também. Tudo 1080. Bom. Vou deixar aqui. Ele não mexeu em nada no painel. Beleza. Vamos dar uma experimentadinha no carro. Provavelmente. É. É o que eu imaginei, ó. Ele não mostra nada de painel. Ok. O carro é... O comportamento dele tá normal. Tamo andando aqui. O barulho em si tem um barulhinho um pouquinho estranho, na minha opinião. Mas ok. Vamos dar uma pisadinha pra ver qual é que é? Nossa senhora. Olha os estouros do cano. Eu devia ter pegado a parte de cima da estrada ali, mas tranquilo. Vamos que vamos. O carro é firme, galera. O carro é bem firme. Se comporta bem nas curvas. Mesmo curva de alta. Vai fazendo de boa as curvas. Eita. Perdei as borboletas achando que eu que tava controlando a marcha do carro. Galera. O carro anda muito. Tem um barulho bonito. Caraca, velho. Vamos fazer a volta. Botei na parte de dentro. Vamos dar uma pisadinha aqui. Tem que escorregar mesmo. Afinal de contas, o motorzão. Eu acho que é um V12, né? Se eu não me engano é V12. Cara. O carro anda bem, velho. Segura bem nas curvas também. Olha. Bom, hein? Como é que será que deve se comportar o laranja, hein? Será que o laranja é o mesmo comportamento? Vamos pegar a nossa rodovia ali, a que a gente mais gosta. Pra dar uma esticada boa nesse aqui. E dar uma boa analisada na velocidade dele. Mas, ó. Olha o comportamento, ó. O carro vem crescendo bem. Freia bem nas entradas de curva. Ele não se perde. Já tô no limite praticamente, ó. Cara. O carro é bom, velho. O carro é bom. Bom mesmo. Agora vamos achar a entradinha da rodovia. Uuuuh. Vamos, 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 vamos. Saí pra lá. Túnelzinho? Que túnelzinho é esse aqui, será? Será que é o túnel da rodovia mesmo? Nossa. Bati com a porta. Ai. Agora eu errei. Agora eu errei. Agora eu errei. Agora eu errei. Consegui escapar. Não me acendei. Ué? Ué, ué, ué. O que aconteceu com o carro? Ai. O que aconteceu com o carro, velho? O carro do nada se... Opa. O carro do nada perdeu a curva. Ai. Entortou a roda, ó. Peraí. Resetei. Vai, 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 vai. Vambora. É, polícia pra tudo quanto é lado. Tô na contramão. Nossa, que barulheira, velho. Que que é isso? Muito cuidado, porque... Caraca. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ei. Ei. Tá bom, tá bom, polícia. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, é o escambau. Deixa eu passar pro outro lado. Vem paridade. O carro mais nervoso que eu já dirigi. Aston Martin. É, paridade. É muito nervoso o carro. Enquanto o acelera de verdade, o bichinho desenrola. Bate. Joga de lado. Hehehe. Pise aí. Vai, vai. Vou passar rasgando pela polícia. Olha isso. Eita. Ah, a polícia sacana. Saiu na hora. Ah, quebrou o volante. Nossa, quebrou muito. Vai, 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 vai. Vambora. Caraca, velho. O carro é muito pancada. Vocês não tem noção. É tocar no acelerador, ele já responde. O carro é... Bah. Olha só. E as rebaixadas e as trocas de câmbio dele são muito rápidas. Que isso, mano. Ah, tentei driftar e o carro não respondeu. De vez em quando dá esses bugs, tá ligado? Mas ok. Cara, eu quero chegar na minha rodovia principal lá pra testar. Vou dar uma chegada lá. Mano, eu estou aqui na rodovia e agora eu vou sentar o pé no carro, galera. Mesmo que eu esteja na contramão, tá ligado? Só pra fazer o teste de velocidade. Olha a potência do bicho. Ai, ai, ai. Vambora. E ele é firme nas curvas, tá, galera? Ele é muito firme nas curvas. Então, assim, é um absurdo. Olha isso. 280. 290. Nossa senhora. Ai. Arrebentei. Ih, rapaz. É, arrebentei com o carro. Ok, faz parte. Bom, vamos resetar ele. E vamos lá pro início mesmo. Porque agora eu vou pegar o laranja pra ver se tem alguma diferença. Olha o outro carro todo arrebentado ali. Vambora. Cara, ele é muito rápido. Ele dá 300 fácil fácil esse carro aqui. É um absurdo. Um absurdo a velocidade desse carro. Vou comer essa freada aqui, ó. Nossa, me arrebentei. Que que é isso, hein? É, é pedir demais andar agora, né? Ah, vou fazer a volta. Tá. E agora, manos? Agora nós vamos testar realmente o brabo. Que eu vou pegar o laranja. Que eu acho que deve ser o mais nervoso de todos. Mano, estou aqui com o laranjinha, então. Não sei se tem diferença, mas agora nós vamos descobrir na marra, galera. Porque eu já vou sair sentando o pé nesse carro daqui. Não quero nem saber. Painel por dentro igual o outro. Não mudei nada. É, eu acho que vai ser um carro igual, tá ligado? Não vai ter diferença nenhuma. Mas é um baita carro, né? Bonito pra caramba esse bicho aqui. Então. Bora montar no Szinho de esporte aqui. Desliga tudo. E pisa. Bora. Nossa. Eu acho que ele anda um pouquinho mais sim, hein? Olha isso. Caraca, velho. Muito rápido. Muito rápido. Muito sem noção o carro. Sentei o pé com tudo. E olha que nem tem turbo. Olha que absurdo. 290. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Deu 300, ó. Frouxo. Frouxo, frouxo, 300. Muito frouxo nos 300. Vá, galera. Que absurdo de carro. Que absurdo. É um carro sensacional. É um mod muito bom. Os dois mods que eu testei aqui são muito bons. Tá? Se vocês quiserem... Uh, oh, 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 oh. Ai, paridade. Se vocês quiserem algum desses mods, é só solicitar. Tá? Aqui no... Ué, ué, ué. Sai pra lá, tio? Ah, quebrou minha roda, velho. Pra que isso? É muito grosso. Ah, não quebrou, não. Tá andando de boa. É só vocês solicitarem aqui no... Ah? Nos comentários. Tá? Que eu... Ah, paridade. Que eu coloco o link pra vocês. Oh, beleza, hein. E é isso aí, mano. Se vocês gostaram desse vídeo. Beleza. Não esqueçam de deixar aquele likezão. Ajuda muito no engajamento. Se inscreve no canal aí. Fechou? E acione as notificações, galera. Sai vídeo novo todos os dias aqui. Valeu e até o próximo, mano.